O que é a primeira disputa? 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 Sim, o campo também percebeu o primeiro jogo de competição a valer. Um jogo fora. Um candidato também ao título de... A um guiscadiga. Candidato só ao título de campeonato da primeira distritada. Uma equipa forte tinha perdido o último jogo também para esta competição. A fora era importantíssimo para eu também ganhar. Alguns pontos foram determinantes. Com o longo da semana iremos falar também sobre o que se passou e analisar o jogo. Tenho uma ideia do que vi e da realidade. Mas com certeza durante a semana iremos falar do que é que se passou. Não estávamos a falar antes. Três bolos de bola parado. A situação que nós trabalhamos. E uma equipa com objetivos não pode, de alguma maneira alguma, sofrer da maneira como sofreu. Mas é trabalho de parados. Durante a semana nós estamos também falando em melhoras. Que perspectivas para o campeonato da pintura aí? Sim. Ainda falta algum tempo. Temos esta primeira fase de grupos da Taça de Setúbal. Também um dos objetivos que o clube se propôs. Iremos fazer sempre o nosso melhor. Hoje tentámos aquitar o nosso melhor. Não fomos felizes. Sabemos porquê. Mas iremos todos saber o porquê deste resultado. E melhorar. Melhorar dia a dia para chegar cada vez. Chegar ao fim de semana ou ao jogo a valer e sermos cada vez mais fortes. Mas as perspectivas são para uma equipa lutar sempre para disputar os três pontos da melhor forma possível. Este foi o jogo da sua estreia como treinador. Não foi a melhor estreia? Sim. Acho que estive a dizer mais algo que isto não é como começa e como acaba. Temos muito trabalho pela frente. Temos no início. Também venho substituir um treinador. E venho também com outras ideias, outros princípios, outros objetivos também. Estamos com um mês e uma semana de preparação. Estamos a crescer. É uma equipa que também está em crescimento. Fiquei com a maior parte do plantel da época passada. Fui buscar cinco jogadores até ao momento. E é, como disse, juntamente com os do ano passado que este ano a fazer um forte, uma equipa forte para também sermos mais competitivos, mais objetivos, tanto na taça. Ainda faltam três jogos para a fase de grupos. E depois também para entrarmos no campeonato. Até lá também ainda temos quase um mês. O campeonato começa a 19 de outubro. De qualquer forma, é isso. Juntarmos todos, percebemos os porquês das coisas acontecerem e precaver o que vem daqui para a frente. Sermos cada vez mais fortes dia a dia. Em relação à taça, boa existência dos objetivos também, certamente passará para a seguinte? Sim, lógico. Temos mais três jogos, dois deles em casa e um fora. Sabíamos que aqui se tivéssemos ganho ficava muito mais facilitado porque também é uma iluminatória. De qualquer forma, temos mais três jogos. Acredito que corrigindo o que não foi tão bem feito hoje e melhorando o que bom foi feito também. Apesar de nos quatro pelos feridos houve coisas boas que fizemos. Temos imensas hipóteses e temos também objetivos definidos em relação à taça de Setúbal. Uma vitória hoje a ratificar o resultado negativo da primeira jornada. É verdade. Entramos bem no jogo. Acabámos por ter a felicidade de fazer um gol, um auto-goal deles. Mas procurámos também. As coisas também não se mais fáceis. A equipa, a semana passada, com o gol sofrido, causou alguma ansiedade. Esta semana foi ao contrário. Fizemos o gol primeiro e eu tinha decidido que se fizéssemos o gol primeiro que as coisas encaminhavam-se para um bom resultado. E no fundo acabou por acontecer. Fizemos o primeiro, fizemos o segundo e o terceiro até ao intervalo. Acho que o resultado era justo. Se calhar tocava um bocadinho por excesso. Também, pronto, não fica mal reconhecer. Mas o que é certo é que fomos eficazes. E as coisas quando uma decisão tornam-se todas muito mais fáceis. É isso. Três gols de bola parada. Portanto, dá a ideia de que também tinha algum trabalho no laboratório. Sim. Temos trabalhado tudo. Tudo um pouco. Ainda temos pouco tempo de trabalho. Ajuda. Ajuda. O entrosamento que a equipa já tem. Os anos em que já jogam juntos. E é como digo, as coisas hoje surgiram. Não jogámos melhor que a semana passada. Mas fomos eficazes. E o resultado acaba por ser outro. Para o amor, o Frei Pedro, digo eu, a expulsão do Jockey, que é uma peça importante da equipe. E não pode jogar contra o Rio de Janeiro. É verdade. Eu penso que o Paulo, sendo um bom árbitro feito uma boa primeira parte, não sei o que é que se passou ao intervalo. Mudou completamente a postura. E acaba por ter uma segunda parte completamente desastrosa. Meto o Jockey na rua. O golo deles dá uma sensação de estar admitidamente fora de jogo. Teve alguma simpatia. Penso que terá sido isso alguma simpatia. Mas eles já estarem perdidos em três anos. E o resultado está feito. E foi sendo simpático. Para não dizer outra coisa com a equipa deles. Não marcando algumas faltas a nosso favor. Não marcando outras que não deveria. Enfim, sendo um bom árbitro acho que teve uma segunda parte muito desastrosa. E de facto o Jockey faz-nos falta. Mas temos outras soluções. Somos 23 ou 24 jogadores nesta altura. Vai entrar outro jogador nesta altura. E jogamos com os que temos. E todos são valentes. Já agora pergunto quem é que vai entrar? Não sei. A semana de trabalho assim dirá. Quem tiver melhor, quer se apresentar melhor durante a semana, quem estará lá? Em relação ao Atácio, o Amora tem título a defender. Não é? É isso que vocês vão tentar fazer até ao fim? Sim. O Amora vai entrar em todos os jogos, em todos os campos para ganhar. Pode não ser possível. Como não foi a semana passada. Mas entraremos em campo com a certeza que iremos dar tudo para ganhar os jogos. Se não for possível. Então, eu espero vir aqui para o Versalhe. E cá estamos para o próximo jogo.